Faltando quase um mês para as eleições, 16 candidatos do Paraná que já tinham pedido de registro recuaram e desistiram então de participar do pleito de outubro. Entre as desistências estão oito renúncias a candidaturas ao cargo de deputado estadual e oito para vagas de deputado federal. Deste total, quatro eram candidatos e candidatas filiados ao Partido União Brasil. Quem recuou da ideia de disputar as eleições de outubro para a Assembleia Legislativa foi Carlino Fraga Pereira, do MDB, Cristina Pierizetti Souza, do PP, Adilson José Alves Pereira, do PSB, Emerson Félix Viloso, do PSD, Sandra Regina Martinez Capel e Adão Costec, primo do PSDB. Tiago Aparecido de Siqueira Fontes e Maria Aparecida Francisco, do União Brasil, também recuaram. Já aqueles que desistiram de tentar uma cadeira na Câmara Federal foram Hamilton Cardoso, do Santos Júnior, do Novo, Alexandre Reginaldo Alves Mildenberger, do PMB, Patrícia Carraschi Aleotti Meneghetti, do Podemos, Rodrigo Salvadori, do PP, Valdemar Moraes Della Torre, do PSDB, Angela Aparecida de Oliveira Gomes, da Rede, Carlos Novak e César de Lima Martins, os dois do União Brasil. O número de candidatos e candidatas que podem deixar de disputar o pleito deste ano, então, ainda pode aumentar. Além de mais desistências que podem ocorrer, a Justiça Eleitoral ainda vai julgar os pedidos de impugnação de candidaturas até o dia 12 de setembro. Todas as informações referentes ao processo eleitoral podem ser acompanhadas ao longo da nossa programação e também pelo site votonaric.com.br. Então, vamos lá.